Se vocês querem aprender a massagem, precisam de alguém pra fazer a massagem na prática. Alguém viu a caixa de primeiros socorros? Eu tive que voltar pro cadastro, e aí me entrevei todinha, deu um jeito nas costas. Achamos já, pessoas virinã. Hoje você vai ganhar aqui uma massagem de graça. De graça, meu filho. Até injeção no olho de sopa de cebola. Ó, doutor, a roupa dela está aqui, da massagem. O que eles vão precisar dela pra agora, não? É só um treino, por favor. Treinamento, treinamento. Você vem até aqui. Graças a Deus. Vira pra frente assim. Então vamos agora à primeira lição. As mãos de vocês têm que parecer de um lutador de Kung Fu. Batidas rapidinhas nas costas pra distensionar a musculatura, entendeu? Ah, velho, isso é comigo, então. Devagar. Não, madinho, não. Não, sim, madinho. Não, devagar, madinho, sim, não, pela mão do céu. Me aleijaram, me aleijaram, pela mão de Deus. Meu Deus, menina. Vocês estão loucas. Vocês fizeram com o Siverino, pelo amor de Deus. Deus do céu. Deus do céu. Sai cantar, eu não vou ficar assim para sempre, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Olha só, se vocês querem ser massagista, aprender a fazer massagem, peguem meu livro lá na sala de TV. Eu detesto começar com um principiante, detesto. Meu Deus do céu, ajude ela aí, José. Siverino, que eu vou te ajudar, Siverino. Levar tu para o quarto, mulher. Ah, eita. Zé, Bisson. Tu não sabe que eu sou o prestativo. Ah, sei, sei. E agora, Cressa, o que a gente vamos fazer, negão? Sei, mas eu não sei. Eu estou no episódio todo dia procurando a solução e não acham. Ah, vestir essa roupa logo para nós fazermos o diabo deste massagista? Eu vou pegar aqui. Eu vou vestir. Acho que a solução é essa. Tira o limpa. Oi, Whindersson Nunes. Existem vários tipos de massagista, sabe? Vasso tipo de massagista? Cadê as massagistas? Vários, eu estou lembrando de dois agora para lhe contar. Você tem dois? Existe a massagem relaxante, que é para você relaxar. E tem a massagem que é estética, que ela ajuda, é criador em você. Você sabe muito bem sobre isso. Ah, então foi o caso da minha mulher, cara. Ela foi fazer uma drenagem para diminuir o inchaço. Rapaz, a massagista apertou tanta mulher que ela veio parecendo um cururu, mais inchada ainda. Essa é a coisa de gente que dá desculpa do estômago alto. Ah, é? É, a pessoa fala assim, não, eu estou assim porque eu tenho um estômago alto. Que alto o quê? Dois metros de estômago? Até muito é buchuda. Muito é buchuda, rapaz. Até muito é boto e fica fingindo de agar. Olha, mas agora falando em massagem, eu tenho uma dúvida. Que dúvida? Uma dúvida muito duvidosa. Porque toda dúvida é meio duvidosa, né? Tem sempre um porquê nas dúvidas. Tem sempre um porquê nas dúvidas. É, se eu marcar uma acupuntura e eu furar, eu vou ter feito a acupuntura do mesmo jeito? Pode ser que sim, cara, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Quando o problema com massagem é com os Rony, aí é que o negócio fica diferente, porque tem até que estudar livro. Quer ver? É? Presta, então. Siga, siga. Vamos aqui. Rony, Cleicinho, não precisa mais recorrer ao livro. Eu convenci o Mário Alberto e ele vai conduzir vocês durante a live. Aqui só tem emoji, né? Só tem desenho. É porque o livro é em chinês. Mário Alberto, a técnica de massagem dele não vem da China? E ela é tão exclusiva que só vocês saberão depois de mim. Portanto, cuidado. Calma, ela. Só podemos começar a live. Sim. Ó, já tô pronto pras lives, hein? Botei o paletó do esposo e tô com o cabelo igual do G.S. Carey. Pronto, o Ace Ventura faz a live pra gente, aquele filme. Eu vou ser um cinecografista? Você mesmo. Lembrando que eu estou fazendo isso por conta do patrocínio, tá? Rony, Cleicinho, vamos começar agora a live. Eu vou sair pra você me chamar e eu fazer aquela entrada triunfal. Pode ser, vai lá. Vai dar tudo certo. Deixa comigo que eu faço você brilhar. Isso. Vai capar, ó. Irmão, irmão, tão falando aqui, ó, escrevendo aqui que é pra aceitar pra live, mano. Porque já deu o horário, rapaz. Fala que aceita. Eu aceito. Aramel, não me faz esse papel, Aramel. Oh my gosh, eu devo ter dançado polidense na cruz. Ah, tá no ar, tá no ar. Ele é o nosso mentor e um dos maiores massagistas do Brasil. Ele tem uma técnica chinesa que ele aprendeu aonde? Na China, né? Porque não tem como ir no Japão e aprender o negócio da China. Ele foi lá buscar, é longe, é caro, a técnica é revolucionária. Junto com o nosso patrocinador, o creme mão boba. Aquele que quando você passa, você diz, oba. Anda rápido com isso pra não explorar tanta ridícula isso. Olha, já está aqui na live. Live é ao vivo no momento. O doutor Mário Alberto vai falar com vocês agora, hein? Vai lá. Olá, pessoal. É um prazer estar batendo esse papo com vocês. Olha, já estamos com mais de mil pessoas nos assistindo. Muito obrigado. Anote aí o meu arroba, marialberto.dr. Me segue. Mano do céu, se te cegar, você não vai enxergar pra fazer a massagem, mano. Desisto. Vai desistir pra onde? Não vai desistir, não. Tem nada de desistência. Agora a gente vai chamar pra fazer a graça da galera. Ela mesmo, a nossa modelo mão boba. Sãozinha, vem pra cá, vem pra cá. Mano do céu. Ela vem toda animada, hein? Porque ela vai brilhar hoje. Brilha. Hoje o nosso massagista vai usar as técnicas de Mário Alberto. Ele já está aí, o massagista, pra entrar? Ô, porra, misera. Olha aí, Cleiton. Eu não sei como foi que eu consegui entrar nessa roupa agora. O mais difícil vai ser sair dessa misera. Tá ao vivo, ao vivo. Tá apertando o meu tórax. Ao vivo. Ao vivo. Quem é que estou morto aqui tendo essa roupa? Tá na filmagem, é? É a live, é? É. Ah, porra. Ah, é, povo. Ô, velho, você tá filmando, é a sua cara. Vire a câmera ao contrário, animal. Isso aí. Ô, miserável. Bando de misera. Você que tá com a espinhela quebrada. Ó, quem chegou aqui, ó, é massageiro. Vou meter a mão de com força. Eu sou um mão bobo. Eu vou meter ele a lapada. Pois, segue logo. Chegue logo que eu quero brilhar muito. Cleiton. O que é isso, mano? Cleiton, Cleiton. Ai, Cleiton. O que é isso? O que é isso? Vem se me diga uma coisa, Cleiton? O suor só pra cima, sabe? Não. Ai, Cleiton. Ei, porra. Ah, logo vivo. Vocês trouxeram o rato pra cá, foi, bicho? Que rato, mano? Não, não. Nessa mala tava um rato aí que eu coloquei, meu amigo. Meu Deus do céu. Um rato? Ai, santo camungô. Ai, soporro. Não tem que um rato dentro de mim. Porra, não. Ai, que rato tá aqui? É só aquecimento da live, hein? Rato do demônio. Relaxa. Socorro. Cancela, cancela a live. Eu vou morrer. Cancela. Rato do demônio. Mano do céu. Tão falando aqui, mano, que as massagens do Mariberto usa tudo rato, mano. Reira, meu. Tu não sabe que eu sou curioso. O que é que tá acontecendo aqui? Era uma live pra atrair clientes pro Mariberto, cara. Acabou que os ratos roeiros ronem, meu irmão. Poxa, velho. Vocês não sabem, eu não acredito. O patrocinador acabou de me ligar dizendo que vai nos processar por associarmos o produto dele com ratos. O que vocês fizeram? Ô, velho. Ô, negão. Vocês não têm noção. Aonde é que o rato queria fazer moradia? No castelo de Greice. Ô, de vadinho. Eu estou arruinado. Ô, porra. Por causa de vocês de novo. Não acredito. Olha aí, Cleitinho. Eu acho que nós dançamos, viu?